Música Bem-vindos a Psicológica.tv Esse é o trailer do programa Dois Pontos Psicanálise na reabilitação física e processo de luto são os dois pontos do episódio de hoje e para falar sobre eles, a psicanalista Flávia Bonfim e a deficiência é sempre entendida como uma perda cada representação ligada àquele objeto que foi perdido ser evocada na mente isso vai marcar a subjetividade de alguma maneira dessas crianças eles falam a prótese como perna como se aquilo fosse igual a perna que ele teve vai se identificar a isso, a deficiente mesmo, a incapaz ou vai poder construir outras possibilidades a posição subjetiva de cada um como que aquela pessoa já era antes do adoecimento ela já era uma pessoa muito passiva diante da vida fica difícil exigir que nesse momento diante dessa perda algo mude consideravelmente o esquema corporal, o corpo dele mudou mas a imagem corporal dele, não A Flávia Bonfim é psicóloga da Associação Fluminense de Reabilitação e graduada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense é pós-graduada em Psicanálise e Laço Social também pela UF e mestre em Pesquisa e Clínica Psicanalítica pela UERJ para assistir esse episódio na íntegra bem como a todos os outros cadastre-se e torne-se membro da Psicologica.tv continue assistindo Dois Pontos e esse adoecimento ele é sentido então como uma perda de objeto o que se perdeu foi um corpo saudável Tchau 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 Obrigado.